Olá, muito boa tarde, mais uma aula virtual, espero que estejam todos bem, em primeiro lugar como é o meu costume uma saudação especial aqui aos nossos amigos que estão doentes, mas que já estão a recuperar, outros já estão bons e após outros um beijinhos e abraços e espero que esteja tudo bem com vocês, então vamos começar, eu neste começo eu queria porque o nosso grupo do ASA, a escola da Alfena ficou mais pobre, perdemos uma nossa amiga, e eu queria dedicar-lhe, fazer-lhe uma pequena homenagem e dedicar-lhe uma música e então vou deixar umas palavras, onde ela estiver, ela vai gostar de nos ouvir, porque senti-me ófimo outra vez, porque ela tratava-me por filhote, muito carinhosamente, eu era o filhote dela, então quero deixar estas palavras de homenagem a alguém que já não está entre nós, mas que deixou um exemplo que permanece inesquecível, tive o predilégio de conhecer essa pessoa e guardo os bons momentos que pudemos compartilhar, não importa qual o nosso tempo de vida se fizermos o bem, acabámos por nos tornar eternos, marcámos quem está à nossa volta e deixámos o mundo mais rico com a nossa presença, sinto-me a imensa gratidão por ter conhecido este ser humano incrível, nunca damos o devido valor às pessoas, enquanto estão vivas, só na hora da sua morte é que nos recordámos do tanto que ficou por dizer, ela foi para mim um exemplo de força de necessidade, de dedicação e o seu falecimento não altera a admiração que sinto por ela e então, como ela se chamava Cândida Rosa, esta Rosa é para ela A Rosa não quer ser mais rosa mas este eu recebe mal e me quer porque uma rosa sem amor não tem perfume de flor e morre ao nascer porque uma rosa sem amor porque uma rosa sem amor não tem perfume de flor e morre ao nascer quando ouvimos um mal me quer que só sabe que é bem querer sabe que tem coração de rosa que tem coração de rosa que não deixa de bater sabe que tem coração de rosa que tem coração de rosa para amar até morrer para amar até morrer oh rosa se queres ser rosa oh rosa se queres ser rosa deixa-te estar em botão aberta caio em tuas folhas aberta caio em tuas folhas e aberta caio em tuas folhas e assim deixe a vinha mão a aberta caio em tuas folhas Aberta cai em teias folhas E assim fecha a minha mão Quando diz o mal me quer Só sabe que é bem querer Sabe que tem coração de goza Que tem coração de goza Que não deixa de bater Sabe que tem coração de goza Que tem coração de goza Que eu amar até morrer Sabe que tem coração de goza Que tem coração de goza Que eu amar até morrer Sabe que tem coração de goza Que tem coração de goza Quero amar até morrer Ok, estava um bocadinho com a grande apresa emocionada E então meus amigos Os meus agradecimentos também Aos vossos comentários Aos vossas mensagens Aos vossos telefonemas Muito obrigado Sinto-me muito feliz Sinto-me muito feliz Por vocês Com a vossa partilha Por gostarem Eu fico feliz Obrigado por isso E então Agora uma alentejana Para acalmar um bocadinho Arrumar Eu hei direi de deixar Uma água deixa as frutas Quem tem amores Quem tem amores em vida Quem tem amores em vida Não pode morar em montes Fui colher-me a arrumar Estava madura Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher Aquela mulher que eu amo Aquela mulher que eu amo Dei-lhe o meu peito Estava madura no ramo Estava madura no ramo E o ramo caiu ao chão Dome embora Para a cidade E o campo já me apresse Eu lá na cidade 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 Quem por mim penas Padece Fui colher-me a arrumar Estava madura no ramo Estava madura no ramo Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Ei, aquela mulher que eu amo, ei, me perdo. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, e um ramo caiu ao chão. Do meu querido alentejo, canta-te agarra, que antes só dava pão, que antes só dava pão, e agora não dá mais nada. Fui colher o meu mar, estava madura no ramo, fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo, aquela mulher que eu amo, que antes só dava pão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, e um ramo caiu ao chão. Ok. Agora, como estamos a festejar, a festejar dos populares, nós gostamos de beber uns calpitos, não é? Quem gosta? E então, de beber eu não posso deixar, ok? De beber, de beber, de beber eu não posso deixar, se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. De beber, de beber eu não posso deixar, se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. Venha lá mais um copinho, uma pica de vinho, que eu fico bem. Se o senhor é desconfiado, eu pago adiantado, lá para o mês que vem. De beber, de beber, de beber eu não posso deixar, se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. Eu ando de tasca em tasca, sempre a beber, não nego não, ando para a frente e para trás, mas estou contente, sou um borrachão. De beber, de beber, de beber eu não posso deixar, se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. Senhor, quero mais um copo, porque este vinho é uma pica a valer. Bebo mais um, dois ou três, tudo o que vier não fico a beber. De beber, de beber, de beber eu não posso deixar, se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. Sou filho da sempre torta, e bem friado nas verdes matas, que põe-nos homens contentes, e as mulheres andarem de gatas. De beber eu, de beber eu, de beber eu não posso deixar, se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. De beber, de beber, de beber eu não posso deixar, se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. De beber, de beber, de beber eu não posso deixar, se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. Ok, muito bem. Espero que já estejas de tudo com os copitos. Estou a brincar. E agora? O São Pedro está a acabar, e estamos na época de San Juanina ainda, e eu vou repetir uma canção que eu gostei, e vocês também, de certeza. Estou a brincar. vou repetir uma canção. Estou a brincar. 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 E o São Pedro está a se acertar São João, São João, São João Há um balão para eu brincar Santo António já se acertou E o São Pedro está a se acertar São João, São João, São João Há um balão para eu brincar Santo António já se acertou E o São Pedro está a se acertar São João, São João Há um balão para eu brincar São João, vem ver as moças Bonitas que elas são Bonitas que elas são São ainda mais bonitas A noite de São João A noite de São João A noite de São João Nascava o sol Os cais a dois bares Vem todo num balão Santo António já se acertou O São Pedro está a se acertar São João, São João, São João Há um balão para eu brincar Santo António já se acertou O São Pedro está a se acertar São João, São João, São João Há um balão para eu brincar O São João, São João O São João é um balão para eu brincar O São João é um balão para eu brincar Santo António já se acertou São João, São João é um balão para eu brincar Santo António já se acertou O São Pedro está a se acertou O São Pedro está a se acertar São João, São João, São João Há um balão para eu brincar Santo António já se acertou O São Pedro está a se acertar São João, São João, São João Há um balão para eu brincar O São João é um balão para eu brincar As horas passam e os dias também passam E não esperam, não, não esperam Que estejamos prontos para viver de verdade Às vezes tenho a sensação que a vida passou por mim E eu nem passei por ela Talvez estivesse à espera de algo Não sei bem o que À espera disto ou daquilo Para depois viver, ser feliz Mas a vida não obedece a condições A vida é a própria condição Aquilo que vivemos em determinado momento É a única coisa que pode ser vivida Estar à espera de que aconteça algo Para viver a vida É resistir a viver de verdade Sentindo tudo o que chega Nem sempre chega Aquilo que identificamos como bom Mas é o que está a acontecer A vida expressa-se através de nós Com tudo o que vai acontecendo Querer mudar esses acontecimentos É resistir e impor condições à própria vida A vida ensinou-me a aceitar Para depois eu poder mudar A vida ensinou-me a olhar de outro lugar Dentro de mim A vida ensinou-me que é possível Quando acompanhamos o crescimento E amadurecemos Quando nos alinhamos com o nosso propósito A vida ensinou-me a soltar E deixar que não quero mais E ficar no que realmente Nos faz sentido na nossa vida A vida ensinou-me que nesta jornada Estamos simplesmente Como eu digo na minha canção A aprender a amar e a ser amado E então Como a vida está em câmara lenta Neste momento que estamos a passar A vida é em câmara lenta Oito ou oitenta Sinto que o bom E mexi Já sei de cor Todas as canções de amor Para a conquista partir Diz que tenho um sal Não me deixes mal Não me deixes No livro que eu não li No filme que eu não vi Na foto onde eu não Entrei Entrei Notícias do jornal O quadro minimal Sou eu Vida A meres Levanta os pés Não me deixes Não me deixes mal Não me deixes mal Não me deixes mal Não me deixes no livro que eu não li, no filme que eu não vi, na foto onde eu não entrei. Notícias do jornal e o quadro minimal sou eu. Não me deixes lá, na história que não terminou. Não me deixes no livro que eu não li, no filme que eu não vi, na foto onde eu não entrei. Notícias do jornal e o quadro minimal sou eu. No livro que eu não li, no filme que eu não vi, na foto onde eu não entrei. Notícias do jornal e o quadro minimal sou eu. Obrigado meus amigos, até a semana, se Deus quiser. Obrigado por ser meus amigos, fiquem bem e um bom São João e um bom São Pedro para todos. Até lá. Tchau. 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 Tchau.